E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso ETS2 e dessa vez eu estou no mapa RBR, vamos lá ver lá. Ó, a gente já começou aqui da nova cidade que o Wagner criou aí, né? Agora ele está criando mais ainda e a gente está seguindo aqui descendo. Então eu peguei uma viagem aqui de volta redonda para Queluz, né? Estamos carregando aí a carguinha de cimenteira, vocês vão estar vendo agora, ó. Vamos entrar aqui, vamos tirar campo lá de fora aqui, ó. Uma cimenteira, tá? Eu coloquei o nome de cimenteira, mas eu acho que tem outro nome para dar para essa carga. Então a gente colocou cimenteira, beleza? Eu acho que está bom desse jeito. Antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal, deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá galera? Bora socar o dedão nesse like aí e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, beleza? Então vamos nessa aí. Acompanhe a viagem aí que a gente vai estar trocando uma ideia bacana sobre a atualização que está vindo aí no jogo, ok? Então vamos nessa aí. Deixa eu ligar as luzes aqui, beleza? Deixa o Jean ver onde que é a saída dessa pedreira aqui. Eu acho que é para lá. Deixa eu colocar o mapa aqui. Tirar o mapa e deixar só aqui. É para lá mesmo, vamos nessa. Bom, é o seguinte galera. Saiu uma notícia lá no nosso site, vai vendo, Jean é um pouco fergado. Saiu uma notícia lá no site da SS, né? Que eles vão estar lançando aí o Beta Tester 1.22, tá? Que sempre quem tem o jogo na Steam, eles sempre quando vão atualizar o jogo, eles têm costume de liberar primeiro para o pessoal que tem o jogo pela Steam, né? E a gente fazer o teste aí. Ó, eu vou configurar aqui, porque tem gente que estava reclamando que o Jean não configurou o botão para dar seta, né? Só assim, ó, sem seta da próxima vez eu vou te dar multa já. Então vamos configurar aqui, ó, seta à esquerda. Deixa eu arrumar aqui. E seta à direita. Beleza. Agora ninguém mais pode xingar o Jean aqui, hein? Aí, ó, tá aí. Seta e seta. Então vamos nessa. Eles liberam a atualização para quem tem o jogo comprado na Steam, né? Então, dessa vez, eles vão estar liberando de novo para a gente aí, né? Deixa o Jean acender a luz aqui. De novo para a gente fazer o teste aí. Que nada mais é do que eles estão modificando os pneus, tá? Eles fecharam o contrato com uma nova empresa. Eu acho que deve ser da Michelin, alguma coisa assim. Vai ser lançado também, junto com a atualização, uma nova DLC, tá? Eu não sei o que tanto vai vir nessa DLC ainda, mas eles deixaram explicado lá que vai vir uma nova DLC. E todo mundo sabe que a maioria da DLC é paga, né, galera? Infelizmente. E o Jean tem que colocar o GPS ali mesmo, senão ele não sabe para onde vai. É paga. Igualzinho a DLC que eles soltaram aí da Halloween. Ela é paga. Querendo ou não querendo, ela é paga. Por que que ela é paga? Porque quem não tem a DLC da Paint Job e da Halloween, não vem com os detalhes da... Ai, da Halloween não. Desculpa, galera. É da Halloween, tá certo. Quem não tem a DLC de acessórios, por exemplo, que o pack, o DLC do acessório é paga. Não tinha como ter a abóbora, a cabecinha de abóbora ali em cima do painel, um morceguinho no lugar do dadinho ali em cima, perto do... 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 Do para-brisa, né? Do para-brisa. Então, praticamente, é pago. Então, tem uma nova DLC que vai vir junto com a atualização. Eu não sei qual é essa DLC, mas é que vai vir com a nova marca do pneu, tá? Eu não sei a marca do pneu. Eu acredito que seja Michelin, tá? É... E o que mais eles falaram dessa atualização? Atualização, o principal foco deles foi o multa por andar na contramão. Como assim na contramão? Eu estou saindo na rodovia? Não entendi. Não, de boa. Vai. Aí, é... O foco deles é o pneu, tá, galera? O que vai vir aí? Vai ser... Nossa, tem que ter o número 3, né? Tá de brincadeira. Vai ser 3 tipos de pneus, tá? Vai ser o pneu com o menor atleto, que no caso vai fazer menos barulho com o asfalto, né? Que é aquela... A famosa rolamento, né? Se a gente parar de acelerar, fica aquele... Do pneu no asfalto. Então vai ter menos atleto no asfalto. O pneu de chuva, tá? Pra chuva. E o pneu com menos gasto de combustível, tá? Se você usar ele, vai ter menos gasto no combustível, tá? Então é uma coisa bem bacana. E os pneus agora vai ter gasto também, né? Se você rodar muito com o pneu, vai começar a dar dano no caminhão. Então a hora que você perceber que está tomando dano no caminhão... No caminhão? No canhão. Vai vendo. Tomando dano no caminhão. É porque o pneu já tá gasto. Você vai ter que ir lá na oficina e trocar o pneu, tá? Então eles estão deixando bem mais simulado aí. Conforme eles falaram lá. O objetivo dele é trazer... Conforme o Jean também sempre fala pra vocês, né galera? A galera fala se o Jean vai parar de jogar o ETS 2 quando sair o ATS. Eu falo que não, porque tem muita coisa a vir no ETS 2, tá? Então eles deixaram isso bem ressaltado lá. E isso é uma das novidades de muitas que eles vão colocar ainda dentro do jogo, tá? Então, tá aí a notícia pra vocês. A versão do jogo vai ser 1.22, tá? E quem não sabe atualizar o seu jogo pro beta... Eu costumo sempre deixar lá no beta, né? Eu nunca coloco... Já quando sai oficial, eu vou lá e coloco o oficial. Não, deixa no beta mesmo. Vai estar funcionando do mesmo jeito. Então é só você entrar na sua Steam. Procurar lá no arquivo de jogos, né? O nome do seu jogo aí, Euro Truck Simulator 2. Clica com o botão direito do mouse em cima, tá? E vai em propriedades. Indo em propriedades, vai abrir uma aba pra você. Nessa aba, você procura na abinha de atualizações. Nessa aba de atualizações, vai ter uma caixinha lá que você vai selecionar. Vai aparecer um monte de versões do jogo que tem lá. Então, com certeza, o seu deve estar lá 1.21 incompatível e mod, tá? Então, é só você ir lá e selecionar versão 1.21 public beta. Pronto. A hora que eles lançarem a versão 1.22 public beta, o seu automaticamente vai pular pra essa versão 1.22 public beta. Caso dê algum bug na Steam e não pule pra versão 1.22, é só você fazer o mesmo esquema, chegar lá e escolher a versão 1.22 public beta. Certo? Aí você vai estar participando do beta. Ok? Onde a gente vai poder testar aí os pneus que estão vindo aí pra dentro do jogo. Certo? Era isso que eu queria estar passando pra vocês. A notícia que a ECCS deixou lá no site dela. Muita gente, eu acho, que não acompanha, né? O site. E fica sabendo da notícia aqui no canal 3Games. Então, bem bacana. Tô ansioso porque é uma coisa que... Faz mais realidade que o pneu vai ficar... Vai desgastando. E você vai ter que parar na oficina e ter que trocar o pneu. Então, a ECCS novamente, de parabéns, né? Tentando trazer aí mais invertimento pra nós aí, né? Que gostamos de simulador. Principalmente desse simulador que é de caminhão. Então, cara, sem palavra pra ECCS, tá? Então, vamos torcer que saia logo. Ela não deu previsão pra soltar, né? Mas assim que tiver liberado pra gente testar. É só a gente ficar de olho na nossa Steam. Que vai estar a versão 1.22 lá, ok? E fica ligado também no canal 3Games. Que assim que sair o Public Beta aí, eu vou estar falando a gameplay. Galera, corre lá na Steam lá. Modifica o seu jogo pra 1.22. Que já tá aí na versão Public Beta. Certo? Então, vamos dar continuidade na nossa viagem aqui. O Jean vai ver se dá uma pisada no pé aí. Porque... 130km falta. Agora já aumentou um pouquinho. Vamos subir o farol aí. E o... A seta vai que vai, né? Jeanzão com o farol alto. Eu não sei andar com o farol baixo, galera. Sério. Eu sou milp. Então, espero que vocês tenham curtido aí do que vai vir no jogo. Deixa nos comentários. Ah, o Windows 10. Ah, o Windows 10. Maravilha, hein? Enroscando até as horas. Não pode lavar o jogo. Se não que lavar o jogo, tá de bom tamanho. Então, deixe nos comentários aí o que que vocês acharam dessa notícia que o Jean e a SS postou lá. O que que vocês estão achando da novidade da SS. Eu quero saber a opinião de vocês que curtem o ETS 2, beleza? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar respondendo na medida do possível. Beleza? Bora nessa então. Vamos que vamos. 104. E conforme prometido pra vocês, uma gameplay no EAA e uma gameplay no RBR. E vamos levando, né? E tem gente falando se eu parei com a série do Fechando o Mapa 100%. Não. Eu falei em algum vídeo que eu vou estar jogando o mapa 100% em live. Eu não ia estar mais fazendo vídeo porque não tem mais o que fazer ali. Agora tem que usar a câmera zero e começar a andar nas rodovias que não foi descoberta ainda pra gente chegar no 100%, tá? E isso, a melhor maneira seria fazendo em live. Então, o Jean não parou ainda, vai fechar o mapa 100%, mas vai ser em live, tá? Respondendo os amigos que mandam mensagem no Twitter, no Facebook, o porquê que eu não tô fazendo mais gameplay fechando o mapa 100%. Tá aí a resposta pra vocês. Beleza? Fica assim. Respondido. Então, vamos que vamos aí. Meteu o chiné na criança aqui. E a gente já chega rapidinho na viagem aí, ó. 80km, já tamo próximo aí, né? Carguinha de cimenteira, deixa eu tirar campo lá de fora. Tá escuro, não dá pra ver, né? O Jean tem um mod aqui de câmera mais afastada, que daria pra ver melhor, né? Mas tá escuro, não adiantou nada. Perdeu o trabalho, Jean. Mais fácil acelerar mesmo do que mostrar a carga aí. A gente vai chegar à noite lá, não vai dar pra ver também, né? Eu tô arrumando ainda, tá, galera? Esse aí é do pack de trailer da Clays Games, mas eu estou arrumando ainda o respawn, tá? Conforme eu já falei em alguns vídeos passados. Assim que tiver pronto, eu vou estar falando em alguma gameplay e vai tá lá no nosso site pra download, ok? O que tem no nosso site pra download funciona na versão original do jogo, sem nenhum pack, mod, né? De mapa, certo? A noite é ruim que não dá pra ver os radares, cara. Já já dá uma batida aí do radar, pode ter certeza. Olha, eu pensei que tinha que entrar aqui, não é. São, opa, ai, o tio vai fechar eu ali. Vai, tio, passa, tio. Passa, tio. Eu acho que aqui tem pedágio livre, né? Ou não tem? Ou é tudo pago? Ah, tem aqui, ó. Não, já já tem que ir, ó. Pagar o pedágio a gente paga, né? O negócio fala que é livre, mas paga, eu nunca vi isso. Itatiaia, ó. Bem bacana. Quem mora desse lado já tá reconhecendo, né? Cachoeira Paulista, Lorena, ó. Já tá chegando perto de Calbaté aí, né? Lorena. Então, tá... Tá legal, cara. O mapa tá legal. Tá sendo fiel aí, né? Acompanhamento da cidade. Eu acho que essa entrega deve ser na rodovia, galera. Eu acredito que seja na rodovia. Ih, vai sofrer? Aí, rapaz. Subidinho sofrência. Vamos. Eita. Aí, rapaz. Pediu sexta. Vai vendo. É o Art Martins passou a gente de boa. Também tá bem mais leve, né? É gás. Bem-vindo a São Paulo. Ó, já saímos da... Do Rio de Janeiro. Estado do Rio, né? Entramos no Estado de São Paulo. Ó, CCR Nova Dutla. Idêntico. 34 quilômetros ainda. Vai entrar na minha frente. Vai andar, né, busão? Eu sei que é 80 quilômetros por hora. Eu tô em 65. Mas anda, por favor, né? Lanchonete. Coisa de gasolina. Não preciso. Caminhão alugado. Tanque cheio. 19 km. Tamo quase lá. Eu não sei se eu vou conseguir cortar esses carros aqui. Terem vindo um carro atrás de mim ali, ó. Vai, tio. Passa então, tio. É, já tamo próximo. Não precisa nem cortar esse busão aqui. E a gente vai ter que entrar à direita ali, ó. É isso mesmo. Entramos à direita aqui. Aí, ó. Aí, ó. Que luz. Rapaz, aonde que é? Vamos pagar... Baixar o farol aqui, né? Desligar as tetas. Não, vai ter que dar certo. Essa carga é grande, galera, ó. Essa carga é grande. É facinho de tombar. Você viu que eu precisei segurar o caminhão ali. Quero ver aonde eu vou meter essa carga. Ó, louco. Meter não, já. Colocar. Quero ver aonde eu vou colocar essa carga, galera. Ó, já passei na guia lá, já. Deu pra sentir o balanço do caminhão aí. Mais uma entradinha aqui. Cadê? 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 É lá na frente ou é aqui do lado? É. E agora? Tá mostrando ali, aqui. Aonde que é essa entrada? Ali é a concessionária. É aqui, ó. Vamos acender a luz alta aqui. Pra gente enxergar, né? Que o já é cego. É ali, ó. Não tava vendo nem a entrada aqui. Vai vendo. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Não de prima, né? De prima não tem como. Essa carga é longa, ó. É muito longa. Longa demais. Ó o tamanho da carga. Tá dando pra você ver no retrovisor do caminhão? Ele até tampa o retrovisor do caminhão. De tão longa que é a carga, galera. De tão grande que é a carga, tampa. Já vai ter que arrumar duas vezes esse caminhão aqui, que ele já entrou errado. Olha lá, viu só? É muito grande. Muito, muito grande. Se a gente conseguisse ver o ponto da descarga ali, beleza. Ó. Grande mesmo. E o já errou de novo. Vai ter que ir lá na frente. Aí. Vamos afastar bem certinho aqui. Eu quero ver se eu não enxergo ela agora. Aqui, ó. Vamos virar mais pra lá. Eu acho que o já vai ter que voltar de novo. Vai vendo. Não. Agora dá. Agora não. Mais uma vez. É, cara. Carguinha. É, cheio de. Tereco teco. Aí. Bora sim. Bora só dar uma ajeitada aqui. Ela é uma carga chata de estacionar, galera. Só quem usa o pack da 3Games sabe o que eu tô falando. Ela é grande. Ela dispersa bastante. Você vira um pouquinho. Ela vira muito. Ela é chatinha de colocar. Ó. Não encaixou ainda. Ela é chata. Ou carninho enjoada. Ó. Já virei bastante. Se eu virar bastante, ela sai. Não. Não vai dar ainda. Aí. Tá vendo que ela não pega o corpo inteiro, ó. Ela ser grande, ó. Ela não encaixa tudo, ó. Mas tá aí. Vamos descarregar. Vou desligar o caminhão. Todo mundo fala que eu não desliga o caminhão. Tá aí vendo. Vamos puxar o freio de mão. Aí. Beleza. Agora sim. Descarregar. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a notícia. Deixem nos comentários o que vocês acharam aí. Dessa notícia da ESS. Eu vou estar lendo com o maior prazer. E vamos nessa, né. Então já sabe. Quem curtiu o vídeo. Aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito. Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.